O que é isso? Tem um cara aqui embaixo, mano. Sem querer achei o cara da grosa, mano. Já tomou uma. Hum, papai! Olha o carrinho ali, separado para mim. Eu vou cair em cima dele ainda. Vamos embora. Que susto, caramba! Trezentos e cinquenta. Ah, não. Ah, não. Vem! Vem! Venha! Ah, pelo amor de Deus. Vocês estão me tirando. Você acha que eu não vou matar você, ô? Sei lá, o que é isso, mano? Da onde que ele veio, esse cara? Só leva um na cabeça aí e seja feliz, irmão. Fica de boa. Dá umas coisas aqui para mim. Estou precisando mesmo. Vai para o lobby. Lá, vê se aprende a jogar, caramba. Ladrão! 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 Muito obrigado pelas balas, meu mano. Tamo junto demais. Deus te abençoe. A mira está afiada. Eu estou falando. Tem gente aqui, tem gente aqui, tem gente aqui. Trezentos e cinquenta. Passou ali e falei... Ha! Vem! Tá, para onde que fechou essa... Hum... Eu conheço, hein? Eu sei como que vai funcionar isso aqui. Eu sei como que vai funcionar isso aqui. Por isso que eu já estou indo para lá. Vai fechar para a Gatica e vai fechar para a George Poo. Com certeza. Tá, eu preciso saber onde que está esse cara de AWM, mano. Se ele me achar primeiro, eu morro. É agora o... A chance de eu pegar e me... E matar esse cara da AWM. Porque o drop está para mim. O drop continua para mim. Aqui no duzentos e quinze. Vamos embora. Deixa eu só pegar a high ground aqui. Ah, o cara está matando o outro e eu nem vi. Tá, o bagulho está louco. E o processo é lento. Me dá uma AWM aí que eu já fico feliz. Me lascou. Vou ter que tirar a X1 com o cara da AWM, hein? O cara está de Rambo e a AWM. Beleza. Nossa, tem a ramificação ali do hospital, mano. Eu vou lá. Eu vou lá. Se eu conseguir pegar aquela ramificação ali do hospital, aí vocês estão ligados. E o BR matar de morreu. Agora é esse Saddam aí, não sei o que, que tem a AWM. Tiro na frente. Tiro no drop. Tiro no drop. Tiro no drop. Tiro no drop. O que é isso? Ele não morre, mano. Eu dei duas nele. Um. Arma, 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 arma. Ah. Isso aqui serve. Caraca. Isso. Era isso que eu precisava. Agora canta. Mano, onde esse cara tá, velho? Vem comigo. Na foba, não. Acho que eu vou pegar a beril. Vou usar a beril. Mas, mano, eu... Não sei controlar esse bicho não, hein, velho. Que? Quatro balas e não morre, tá ligado? Esse cara não é um humano. Já levou, já chegou levando, hein? Puxa, o cara já tá de grosa. Nossa, eu dei uma só. Nossa, eu dei uma só. Vão bora. Vão bora. Vão bora. Essa é a história. Vim, peguei, vazei e tô de boa. Tô no pico da montanha aqui, mano. Preciso pegar um carro aqui, mano. Tô safe, mas preciso ir no próximo drop. Vambora. Agora podia dar umas cagadas. E o drop cair em mim, né, mano? Jesus amado. Eu fico perplexo, né, mano? Drop aqui na minha frente. Fico só marcando aqui atrás, tá ligado? Se vier aqui na frente, eu já tô aqui. E é assim que vamos. Pelo que me parece, ninguém vai vir. O cara tá aqui também, ó. Oh, 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 oh. Dá uma paradinha, dá uma paradinha. O que é isso? Tem um cara aqui embaixo, mano. Sem querer, achei o cara da grosa, mano. Já tomou uma. Hum, papai. Papaizinho do céu, hein. Sem querer foi o cara da grosa e o outro lá junto. Sem querer. Vou ter que correr igual um condenado aqui. Ah, Deus. Para aí, para aí, irmão. Não vai dar, vou ter que relar o kit. Vai ser duelo de grosa agora, molecada. Senhor, me abençoa, por favor. Ave Maria cheia de graça. Vambora. Nada aqui. Hum, ele pode tá lá. Ele tá lá. Aí não dá, né? Aí fica muito fácil, né, irmão? Amor. Tá lá.